Olá, tudo bem? A partir de agora eu vou apresentar para você como germinar uma semente de flamboyant e também temos aqui uma sementinha, uma mudinha de acássia amarela que eu vou mostrar para você depois em outro vídeo como você vai germinar a acássia, tá certo? Então eu tenho aqui a mudinha do flamboyant que eu vou ensinar para você e você vai aprender que é fácil, fácil germinar uma árvore e deixar a sua rua muito linda Você quer deixar a sua rua maravilhosa? Quer deixar a sua rua colorida? Com aves frutíferas, árvores floríferas árvores que dão sombras, árvores que também exalam perfume Então vamos começar, esse é o primeiro vídeo Bem-vindo a você, muito obrigado a você que está aqui assistindo Se você achar legal, você curte aí Se você achar que tem alguma coisa errada, você também pode comentar e a gente tenta corrigir fazendo um próximo vídeo depois Está aqui a árvorezinha flamboyant Está ok? Ela é uma árvore que fica vermelha As flores ficam vermelhas e deixa tudo mais bonito Junto com outras árvores, claro Ou sozinha mesmo, já deixa muito bonita Aí eu vou mostrar para você a partir do comecinho Vou pegar a câmera agora e vou já não mais aparecer Mas quem vai aparecer agora são a sequência de como germinar a semente Até ela crescer e virar essa linda árvore aqui Que vai ficar enorme, claro Está bom? Já, já aí Aliás, eu vou mostrar para você agora O flamboyant adulto E vou mostrar uma foto também da acássia amarela Porque aí você já vai ter uma ideia de como vai ser legal germinar essas sementinhas Aqui são modelos de muda da acássia, mimosa também conhecida São aquelas árvores que têm uns cachos de flores amarelas e vai ficando assim A ver se você consegue identificar Ok Essa daqui é a flamboyant Você vê aí uma casa com uma árvore flamboyant na frente Veja como fica linda Aqui são algumas outras amostras Que é justamente essa aqui A árvorezinha já não está um filhotinho Uma mudinha Aqui é ela brotando Ela já saiu da sementinha Se você ver direitinho Ela já está começando a sair de dentro A folhagem Aqui, olha Ela saiu daqui de dentro Ela estava envergada Ela já se esticou Igual a essa aqui Essa aqui é a acássia amarela Ela ainda está com a cobertura da semente ainda Está vendo? A gente vai fazer o processo aqui Eu vou fazer o vídeo bem rápido Que é fácil de entender Aqui tem algumas sementes do flamboyant já germinado Elas estão um pouco ressecas Porque eu esqueci Deixei passar muito tempo E aqui Você tem o início de tudo Quer dizer O início de tudo é você pegar Primeiro a vagem Tá certo? A vagenzinha aqui, olha A do flamboyant é essa aqui Você vai identificar quando você vê um pé E aqui são as sementinhas Tá? Elas vêm aqui dentro encaixadas Todas guardadinhas Com muito cuidado Conforme a natureza faz Aqui a vagenzinha do Da acássia amarela Olha assim Eu falo acássia amarela Porque eu também não sei se tem outro tipo de cores Da acássia Mas provavelmente deve ter Ela se encontra dentro Eu quebrei Eu quebrei esse aqui E aqui, olha Com cuidado você consegue Você consegue tirar A sementinha daqui de dentro Olha aí Tá vendo? Sempre cuidado Com muito cuidado Para ela não cair no chão Aqui é o beiço Tá? Daqui você colheu a sementinha Você pegou a sementinha Do flamboyant Vamos dizer que o vídeo é da flamboyant Então vamos fazer assim Pegou a sementinha Faz um berço Tá? Com guardanapos Pega guardanapo bem fofinho Tá? Não pega aqueles guardanapos Fino não Porque aí ele precisa É... Sempre tá com água Você pega também Uma garrafinha com água E... Você vai derramar Um pouquinho Um pouquinho de nada de água dentro Tá certo? Só para manter úmida O guardanapo E vai cobrir Com outra Outro guardanapo Veja Ali tem uma semente de É... Esqueci agora Eu plantei e já esqueci Mas ali tá Aqui já é outra Outra coisa que eu tô fazendo Mas tem um flamboyant ali Que não Que não germinou ainda Mas tá guardadinho Eu não jogo fora Porque Essas daqui Eu também joguei algumas fora E elas nasceram lá do lado de fora É... Essa daqui é de ameixa Agora eu lembrei Uma sementinha de ameixa Tá ali guardadinha dormindo Bom Você depois de bem úmido Não deixe cheio com água Deixe só o guardanapo úmido Não pode ter água Tá? Quer dizer Não pode estar encharcado de água Só deixa ele úmido Assim você Encostou e sentiu que o guardanapo Tá molhadinho Então você já vê que o berço Tá legal Também não fica abrindo Não levanta Não é legal Ficar levantando Pra ver Se já germinou A semente Tá? Porque Ela não deve estar Em contato com a luz Isso prejudica muito O andamento da Da germinação Da Da semente Bom Após você ter Feito isso aqui Tudo Que eu falei Pra você Vai Depois de 5 dias Se for flamboyant Mais ou menos 5 dias Eu vou dizer assim 5 a 6 dias Mas 5 dias você já olha Vai estar assim Olha Depois de 5 dias Vai estar assim Aqui Pra você não estar levantando muito Você já vai perceber Que Aqui Tem alguma coisa estranha Porque vai subir um pouco A raiz Então você Aí sim Você vai abrir Vai pegar com cuidado Cuidado para não cair no chão Tá bom? Em seguida Você vai fazer o seguinte Você vai separar Pega uma garrafa De água mineral Uma garrafa de refrigerante Fura Dá uns furos Bem legais Deixa um furo mesmo bom Porque a raiz Ela vai passar por aqui Quando ela tiver A do jovem Maior Maior que essa aqui Ela vai começar a sair As raízes aqui E depois eu vou explicar Mais na frente Pra você Porque É legal Que você deixe uns furinhos bons Coloca umas pedrinhas Após ter feito os furos Coloca essas pedrinhas aqui Pequenininhas Não enche muito Olha só Mais ou menos Aqui nessa medida De pedrinhas Depois das pedrinhas Não é Você vem com areia preta É a melhor Tá? Uma areiazinha legal Preta E E vai Enchendo Enchendo Até ficar assim Igual a esta Tá ok Depois que você fizer Igual a esta Encheu tudinho Aí você vai fazer Eu vou plantar aqui Nesse Eu vou plantar nesse aqui Pra você ver Tá? Como é que você vai Fazer Mas aí Olha Coloca Deixa eu pegar mais Eu tô colocando tudo aqui Mas não deixa As pedras Ficarem Embaralhadas Tá bom? Porque isso prejudica Também o enraizamento Eu acho Então olha Faz um furinho assim Assim olha No meio do vaso Na areia Faz um furinho com o dedo Não deixa chegar no final Não final não Porque pode apodrecer E também a semente Ela não é A raiz Ela não é tão grande Você não pode Cobrir toda A A plantinha Você tem que ter O maior cuidado com ela Tá certo? E vamos pegar Agora Eu vou pegar essa aqui Que essa tá melhorzinha E Colocamos Sem Sem danificar nada Não pode Gente Danificar A raiz Tá certo? Deixa a cabecinha Isso aqui Já é a Ávorezinha Tá? É aqui que vai nascer A proteçãozinha Tá vendo? A semente E dentro dessa sementinha Vem Começando Saindo As folhagens Se você tá vendo Aqui a folhagenzinha Saindo Deixa eu ver Aqui se dá pra Você identificar Melhor assim Olha aí Olha aí Deu sim Pra você identificar São essas folhinhas Aqui Olha Que tão ali Tá vendo? Elas estão brotando Então deixa A cabecinha Da árvore Para o lado De fora Deixa ela bem Ela bem Ela bem Protegida Tá bom? Em seguida Você rega Com um pouco De água Não deixa Muito Muito Muita água Não Só um pouquinho Aqui ao redor Eu geralmente Eu faço assim Eu deixo Um caminho Para não jogar água Diretamente Na planta Eu jogo aqui Eu jogo A água Aqui ao redor Porque aí Ela se encarrega De puxar Tá bom? Porque a natureza É rica e inteligente Também Bom Bom galera A partir daí Daqui Com mais ou menos Ela tá envergadinha Assim né Mais ou menos Daqui a Dois dias Ela vai fazer isso Ela vai se envergar Mais Vai ficar alta E vai fazer isso E aí em seguida Você tem esta Flamboyant Que você vai deixar aí Mais ou menos Eu acredito Até você plantar muda Eu acho legal Você deixar Ela Quando ela tiver Quando ela tiver Assim Nesse tamanho Você deixa ela Em contato No chão Em um lugar Uma jardineira Que você tiver Deixa ela no chão Protege dos cachorros Tá? Cachorro gosta muito De comer As folhas Das árvores Então deixa no chão Não na cerâmica Aqui tá na cerâmica Mas deixa aqui Olha do lado de fora Eu vou mostrar pra você Rapidinho Pra você ver Onde é que eu estou guardando Na É o nascedor Vamos dizer assim Da arvorezinha Aqui Eu fiz Eu reservei aqui Olha Essa área aqui Com espécie de milho E o espécie de milho Ele já protege mais do sol Ela leva só Um solzinho suficiente Tá vendo aqui? Olha lá a outra A primeira que eu fiz Tá vendo? A primeira que eu germinei Flamboyant Aqui olha Ela vai ficar muito linda Então você deixa aqui No chão Porque Vai aguando sempre Não Não joga água direto nelas não Pra não quebrar Mas vai aguando sempre Sempre Uma vez por dia Joga água por cima Tá certo? E assim o que acontece Ela no chão Ela vai começar A enraizar Ela vai começar Olha Essa daqui Ela tá com raiz Aqui embaixo Eu vou tirar Pra você ver Olha Embaixo do potezinho Olha Já tem raiz Saindo Tá vendo? É isso que eu falei Pra você Deixa ela no chão Porque ela vai se alimentar Da terra Ela vai Ela vai É É Procurar energia E água também Umidade da terra Com as suas raízes Tá bom? Vou parar o vídeo aqui Para nós encerrarmos Espero que você tenha Entendido bem O vídeo aí Se tiver alguma dúvida Você também pergunta Tá? Tenho o maior prazer Em explicar pra você Como você Vai germinar uma árvore Ávore que dá frutos Ávore que dá flores E Toda Toda beleza Que há Você vai encontrar Na natureza E você mesmo É quem vai produzir Porque Deus Deu Ao homem As mãos E a inteligência Para que Possamos plantar E germinar A vida na terra E não destruir Sempre Compartilhe amor Paz E positividade Chama o teu filho Plante uma árvore Com ele Ensina o menino No caminho Que ele deve andar Assim Quando ele crescer Nunca se desviará Dele Visita a nossa página No facebook Rua das árvores É um projeto Que eu estou fazendo Para que todos Tenham uma rua Chamada Rua das árvores Claro Simbolicamente Visita Visita lá Nossa página Rua das árvores Ouro Preto Olinda No facebook E você também Pode ouvir A Rádio Canal Na internet Rádio Canal FM 104.3 Olinda Pernambuco Muito reg Legal Para você curtir De boa Fica na paz Na positividade Tchau galera Deus abençoe a sua vida Muito obrigado Irmãos Curte aí Embaixo Dá uma olhadinha Curte Compartilha Se você quiser Claro Tanto faz O importante É Viver a vida E acreditar Em si Mesmo E principalmente Em Deus Abraço Para você Guto Rasta Da canal de Olinda É meu facebook Tá bom galera Deus abençoe a você E a sua vida Tchau